Bom, vocês estão acostumados com aquele meu cenário do Corcovado ao fundo, do Cristo Redentor. E agora eu estou no lado oposto. Cristo Redentor está atrás das câmaras. E agora eu estou vendo, olhando, o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar talvez seja um dos símbolos mais reconhecidos do Brasil lá fora. Muita gente nunca veio ao Brasil, mas quando você bota a foto, a figura do Pão de Açúcar, rapidamente essa imagem é associada ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Bom, eu só estou usando esse cenário. Na verdade eu vou falar de um assunto espinhoso que é a inflação. Uma inflação que incomoda tanto os brasileiros há décadas, talvez até há séculos. Felizmente, por várias razões, os nossos índices de inflação caíram sem artificialismo, que é o quê? É um patamar abaixo de 4% ao ano. A meta da inflação que o Banco Central vai perseguir em 2020 é 4% ao ano. Em 2019, vamos fechar abaixo de 3,5%. Mesmo com a alta de preço que ocorreu em novembro, 40% dessa alta foi concentrada num item único, que é a carne bolsinha, em função dessa crise, desse choque de demanda causado pela China. Mas eu estou falando da inflação daqui para frente. 3,5% nesse ano se deu muito devido a uma anemia da economia brasileira. A economia brasileira cresceu um pouco mais de 1% em 2019. Os números não são fechados. A gente só vai saber se não é o mesmo lá para março de 2020, mas tudo indica que cresceu entre 1, 2, sei lá, 1,3 no máximo. Melhor do que é que se falava antes, que era um crescimento pífio de 0,5%, quase insignificante. Para 2020, a gente já vai ter um crescimento de 2, 2,2, ou seja, você está dobrando o ritmo de crescimento. Qual o impacto que isso vai ter na inflação? A meu ver, pouco, porque a gente ainda tem uma capacidade ociosa na economia gigantesca. Então, dá pelas ruas para a gente ver quantas salas comerciais podem ainda ser alugadas, quantas lojas estão vazias, quantos caminhões estão parados, quantos espaços ainda tem para se transportar dentro dos aviões, dentro dos navios, ou mesmo o tráfego nas rodovias de automóveis. Há uma capacidade ociosa relativa. Claro que a gente tem que investir no aumento dessa capacidade. Se houver algum crescimento, logo, logo, essa capacidade vai ser ocupada. Mas, em função disso, especialmente porque há ainda milhões de desempregados, as pessoas estão se ocupando em trabalhos informais. Graças a Deus, até que existe o Uber, que existe esses aplicativos de entrega de alimentos, enfim, de vendas pela internet, porque isso ocupa as pessoas momentaneamente e não deixa que elas fiquem sem renda alguma. Mas, são, no fundo, pessoas que não estão empregadas onde deveriam estar. Isso empurra os salários para baixo. É natural, a lei da oferta e da demanda, que não foi revogada na economia e nunca será. Então, a perspectiva de que os salários como um todo cresçam em 2020 é muito pouco. Claro que, especificamente, algumas categorias, pessoas como indivíduos podem até ter uma melhoria salarial. Mas, o conjunto da economia, um expressivo aumento de salário, é muito pouco provável. A massa salarial vai crescer, porque mais gente vai ser empregada, com os mesmos salários atuais. Então, somando mais gente trabalhando com os salários mesmos no atual patamar, a massa salarial vai crescer e, com isso, vai ter um aumento de consumo, obviamente. Mas não ao ponto de ocupar inteiramente a capacidade dos setores hoje que estão trabalhando, aquém do que podem produzir. Eu não vejo para o ano que vem nenhuma perspectiva, a não ser que haja um choque, um choque causado pelo clima, por uma guerra, por algo assim, extemporâneo, mas mantidas as condições de temperatura e pressão, a gente vai ter uma situação normalmente abaixo de 4%, com as taxas de juros básicas também bem reduzidas. Em função disso, esse fenômeno da carne vai passar, não tem nada dúvida. Vamos voltar a comer o nosso churrasco no ano que vem, a preços mais mortos. Bom, isso que eu estou falando, é claro que não tem bola de cristal, usando os elementos que a gente tem na mão. Mas eu estou otimista em relação ao desempenho da inflação, comportamento da inflação no ano que vem. E aí